Ai meu Deus, aonde eu estou, ai, será que isso é um Brooklyn Heaven, não, ai meu Deus, meu, Brooklyn Heaven, não é Brooklyn Heaven não, tem carro, tem carro das casas Bahia, ai meu Deus do céu, cadê meus Robux, perdi todos os meus Robux, queria fazer amigo, que era gatinha, um, dois, três, ligou pra mim e falou, ai, passa um pix, ai, eu passei um pix, eu não roubei pros meus Robux, ai, sabia, não posso cair no papinho de qualquer garota com nome, gatinha, um, dois, três, ai, Robux, eu acho que eu vou ter que ir pro Brooklyn Heaven, fazer amigo, sei lá, trabalhar com o mendigo, alguma coisa pra ganhar dinheiro, acho que agora eu vou atravessar essa rua aqui e nada irá acontecer com o Roblox, nada irá acontecer, ahhh, o Brooklyn, me leva pro Brooklyn Heaven, senhor, uhuuu, Spiderman, ahhh, cadê meu lançador de teia, não, 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 minha teia, minha teia, acabou, não tá funcionando, ai, minha coluna, ai, ai, droga, eu caí no chão, droga, ai, eu sabia que eu devia ser o Homem-Aranha menos bosta, hahaha, eu sou o Spiderman, galera, nessa brincadeira de hoje nós estamos com um personagem muito idiota aqui, que é o Spiderman, galera, é um Homem-Aranha da Deep Web, muito ruim, muito feio, e hoje parece que o Roblox vai morrer aqui no GTA V Brooklyn Heaven, pessoal, vai ser muita vaga, muita diversão e muita gastação, então já vai se deixando seu joinha, acompanha essa aventura até o final, pra gente se divertir pra caramba, jogando Roblox no GTA V, ai, que beleza, legal, agora eu tenho que encontrar aqui, que eu fiquei sabendo que tem um Manac de um multiverso diferente do meu, ahhh, diferente do meu que ele tava por aqui, agora eu tenho só que procurar ele, me persiga, ahhh, para de me atropelar, tia May, ai, quer saber, tia May, eu cansei disso, desde que o T-Bain morreu, você tá revoltado e tá com um Audi R8, agora é meu, haha, perdeu, véi, Vambora, 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 nossa senhora, agora eu tenho que procurar o Brookhaven, o Brookhaven não, o Roblox, era pra ele tá mais ou menos por aqui, Roblox, Roblox, ele tá aqui, Vambora, 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 v Roblox, você tá completamente maluco Botafogo na Babilônia Ai, caramba, não, não, não Botafogo na Babilônia Roblox, para, Roblox O que que tá acontecendo com você, cara? Cara, eu tô muito doida Eu adorei esse mundo aqui Achei que era Brooklyn Heaven Mas aqui é Brooklyn Mind Brooklyn Mind Olha ali o otário ali, ó Olha o otário aqui, ó Nossa, o otário é sem exato Toma Que isso? Olha como eu boto com raiva O Roblox é completamente louco na cidade, velho Não é, senhora Pega o carro, ferrou, ferrou, ferrou Sai daí, Roblox, você não sabe dirigir Ai, você tá no multiverso errado Eu tenho que levar pra casa Ai, ai, droga Que fase é essa, cara? Eu não sou a Julia Mind Eu sou o Aranha Master do Menino Aranha, cara Aranha Master da Deep Web, né? Todo torto Ai, droga Olha que legal Ai, droga Ai, droga Chegou a gente da brisa Aaaaaaah Vai daqui, ô menino Você é meu brinquedo agora Aaaaaaah 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 Ai, ai, que droga Eu vou ter que tentar ajudar esse Roblox Porque ele está completamente louco aqui no mundo do GTA V Tomara que ele não morra Quero Robux, quero Robux, quero Robux Ele quer Robux, ele quer dinheiro Ô, Roblox Você sabe que Robux é muito caro, né, cara? Uhul Vai fazer flexão Toma Vai deitar com o bumbum no chão The books on the table, rapá Olha só Olha que legal, olha que legal Ai, ai, ele está tocando o teclado Ai, uou, uou Pronto aqui, ô minha aranha Eu não quero morrer, não Não me deixa sozinho Tá, olha só Eu tenho que levar Não pula Tá, eu vou ter que te levar para o Brookhaven de novo, cara Você não pode ficar aqui no mundo do GTA V, Roblox Você está ficando piradinho da cabeça com esse fuzil na mão Deixa eu conseguir um carro para a gente ali, ó Hã? Ô, meu Deus Errei o tiro Mas como é que consegue um carro, Giovanni? Toma Prontinho E é só ter um fuzil 768 e um tiro no motor Nossa senhora O motor está vivo Ué, ué, ué Ué, ué Que doidinho Para isso, é meu zato Devassa Adoro Vambora, Roblox Vamos lá para o Brookhaven Sabe onde é que é o Brookhaven, cara? Ai, eu não sei Deve ser lá na... Lá na... Na Babilônia Lá na Babilônia Lá no mundo Que isso Esse Roblox Cara, esse Roblox está piradinho da cachola, velho A gente vai ter que tentar resolver o seu problema logo mais cedo Ai, tá Vamos lá, então, para o Brookhaven É uma ilha que tem aqui no mundo do GTA Você vai ver Vambora Uou Ihá Ah Pronto, agora ele fez lá para o Brookhaven O famoso céu Ah Ai Nossa senhora Legal Oxe, ele está caindo de paraquedas lá Ele caiu exatamente no Brookhaven, pessoal Deu certo, deu certo Vou soltar minhas tensas até lá Uhul Ah Ah Brooklyn Heavy Ai É aqui o Brookhaven, né Cadê? Roblox? Cadê você, Roblox? Estou aqui Do outro lado Oxe Cadê? Estou te vendo não, doidão Cadê você? Cadê você? Estou aqui, ó E aí, cara? E aí? Chegamos no Brookhaven, mano Ai Eu estou mal Ué, como é que você está mal? A gente já está no Brookhaven agora Fica tranquilo, Roblox Ah, foi só o Brookhaven Eu bebi muita água O que houve com você, Roblox? Parece que ele está Galera, parece que ele está tendo interferência Porque ele está na dimensão errada, galera O Roblox veio lá do jogo do Roblox Para o GTA V E isso está causando uma interferência interna Nos órgãos internos quadrados dele E não está deixando ele viver feliz aqui no GTA V Então a gente vai ter que arrumar o mais cedo possível Uma forma de levar ele para o mundo do Roblox de novo Do Brooklyn Heavy Antes que ele morra Não, e Roblox eu acho que é tarde demais Roblox já era Você morreu Droga Ele está morrendo Ele está tendo interferência Ele morreu Droga O que é isso aqui? Estou tendo uma ilusão de um patolino Mas será que o pato vai aparecer aqui? Oxi Eu estou vendo o Roblox Nossa, cara Mas que coisa Eu estou tendo várias alucinações Porque eu sou o Spiderman Ai, droga, droga Parece que Pessoal Que vídeo triste, galerinha Patinho, patinho, papo Aparecia aqui Homem-Aranha Homem-Aranha Pelo amor de Deus Seu patolino Parece que o Roblox morreu Ai, meu Deus do céu Olha aqui para você Você não deveria ter deixado o Roblox morrer Ele era o ser mais puro que tinha aqui no GTA Agora eu vou ter que achar outro Roblox Droga, senhor pato Me desculpa Valeu, patolino Galera Parece que o vídeo de hoje foi bem triste E bem sem nexo Porque o Roblox morreu No Brooklyn Heaven Do GTA V Eu espero que vocês tenham curtido Se você sabe o que é Brooklyn Heaven Comenta aí embaixo Porque eu não faço a menor ideia Só botei no título aí Para chamar mais atenção Muito obrigado Tamo junto E até a próxima Fui E aí E aí E aí